No programa de hoje, vamos narrar o testamento espiritual de Santa Bernadette Subiru, a quem Nossa Senhora apareceu em Lourdes. Bernadette morreu aos 35 anos. Seu corpo foi exumado três vezes no espaço de 46 anos, por motivo de seu processo de canonização. Para a grande surpresa de todos, o seu corpo estava incorrupto, apesar de seu rosário já estar enferrujado e seu hábito em decomposição. Os médicos, que por primeira vez exumaram, tiveram outra grande surpresa, ao encontrar o seu fígado incorrupto, pois este é um dos primeiros órgãos que se decompõem. Também intactos estavam os seus dentes e as suas unhas. Além disso, depois de tantos anos de sua morte, ainda em seu corpo o sangue continuava líquido. Por esta razão, a igreja autorizou que seu corpo fosse posto numa urna de cristal, em Never, exposta à veneração dos peregrinos. Hoje, Santa Bernadette, nascida no dia 7 de janeiro de 1844, teria 176 anos. Imaginemos, agora, que estamos bem ao lado de Santa Bernadette Subiru, ouvindo as suas últimas palavras, assistindo o seu último suspiro. Há uma religiosa, diz 35 anos. Ela está morrendo. Se chama Marie Bernadette Subiru, aquela que viu e conversou com a Virgem Maria em Lourdes. Neste momento, ela contempla seu passado de miséria e de fome. Logo depois, pensa nos desprezos e injustiças que sofreu. Por último, medita sobre o abandono e a incompreensão que sempre a acompanharam. Este é o seu testamento espiritual. Pela pobreza de meu pai e de minha mãe, pela falência do moinho, pelo vinho do cansaço, pelas ovelhas doentes, graças vos dou, Senhor. Pelos meninos amparados, pelas ovelhas que tomáveis conta, graças vos dou, Senhor. Graças, ó meu Deus, pelo procurador, pelo comissário, pelos policiais, pelas duras palavras do Padre Perrimal. Por aqueles dias em que vós me aparecestes, ó Virgem Maria, e por aqueles dias em que vós não me aparecestes, eu não vos saberia agradecer de outra maneira, a não ser agradecendo-vos no paraíso. Pelas bofetadas recebidas, pelos debiques, pelas injúrias e pelas humilhações, graças vos dou, Senhora. Por aqueles que me mandaram prender como louca, pela cólera que tiveram contra mim, por aqueles que me tomaram como interesseira, graças vos dou, Senhora. Pela ortografia que eu nunca consegui aprender, pela memória que eu jamais tive, pela minha ignorância e por toda a minha estupidez, graças vos dou, ó minha Nossa Senhora. Eu vos dou graças, muitas graças, porque se houvesse sobre a terra uma menina mais ignorante e mais estúpida do que eu, vós a terias escolhido para aparecer. Por minha mãe morta há muito tempo, pelo sofrimento que eu tive quando meu Pai, em vez de abrir os braços à sua pequena Bernadette, me chamou Maria Bernard. Graças eu vos dou, ó meu Jesus. Graças eu vos dou por ter saciado de amarguras a esse coração tão desejoso de carinho que vós me destes. Muitíssimo obrigado. Pelo sarcasmos da Mestra de Noviças, por sua voz dura, pelas injustiças, pelas ironias, pelo pão da humilhação. Muito obrigado. Graças por ter sido aquela privilegiada de ofensas, de quem as irmãs diziam que sorte não ser como Bernadette. Que sorte não ser como Bernadette. Graças por ter sido a Bernadette ameaçada de prisão porque tinha visto a Virgem Maria. Por ter sido olhada pelas pessoas como um animal raro. Por ser aquela Bernadette tão pequenina que ao vê-la as pessoas diziam é tudo isto? Eu vos agradeço, ó Mãe, por essa doença de fogo e de fumo. Por esse corpo doente que vós me destes. Graças vos dou, ó Mãe. Pelas minhas carnes em putrefação, pelos meus ossos com cáries, pelos meus suores e pela minha febre. Pelas minhas dores surdas e agudas. Graças, ó meu Deus. E, graças, eu vos dou por este anseio que vós me destes para o deserto da aridez interior. Graças, ó meu Jesus. Este heróico e sobre-humano agradecimento de Bernadette faz eco às palavras de Nossa Senhora em sua aparição em Lourdes. Eu não prometo fazer-te feliz na Terra, mas sim no Céu. a Kéu. A Kéu. Obrigado.